Hum, a coisa que eu mais valorizo nela é o companheirismo. Tá, é... Pergunta da Adri. Tem quantos anos? Já respondemos? Sim, sim. Já brigaram muito? Na porrada não. Ainda não. Só uns avancinhos, só. É uma coisa que, tipo, é muito rápido, você resolve super rápido, assim. Já ficaram com a mesma pessoa? Que eu saiba, não. Não. Mas ela já teve interesse. Por quê? Aquela vez que... Só fala, né? Lembra? Não. Você gostava que eu mostrei quando você falou que pegava. Não presta. Tá, Marica. Era um verdadeiro. Ah, eu lembro as coisas. Você faz, mas eu lembro, mas eu lembro. A próxima... Vocês namoram? Eu sim. Tô quase casando. Hum, baby. Ah, eu não sei. Namora, Jennifer? Tá ficando? Não. Não? Não é sim. Não é sim. Quanto tempo? Ah, o meu vai fazer um ano em maio. Faço rápido. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? A próxima é da Gabriele. O que mais gostam de fazer juntas? Dançar. Gravar TikTok. Gravar TikTok. Nossa... Ela sempre atrapalha o nosso TikTok. Sempre tá no fundo, né? Tira foto. Tira foto. Vara, e quem te inspirou em entrar no mundo do canto? Eu mesma. Foi eu. Mas claro, teve pessoas assim no caminho que tipo... Falou... Já que você gosta, corre atrás. Mas tipo... Apoio assim mesmo. São poucos assim.